Em 2019, outras melhorias também foram implantadas pelo DETRAN, aumento das unidades de atendimento que saltaram de 51 postos para 170 unidades instaladas em todos os 92 municípios do Estado. Neste novo horário, entre 8 e 17 horas, serão atendidos os usuários agendados e os que executarão serviços que não exigem o agendamento. O cumprimento de exigências quando o cliente precisa retornar à unidade para complementar algum item veicular ou documento pendente será atendido até as 4h30 da tarde.